Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de novo, gente, para mais um vídeo de delivery nessa segunda-feira. Nem é que hoje seja segunda-feira, é que hoje eu tô feliz porque o cartão fechou. A fatura do cartão fechou. E a primeira coisa que eu faço quando o meu cartão fecha é comprar alguma coisa no delivery. iFood, Uber Eats, ou então comer no shopping. E se você faz isso também, deixa aqui nos comentários. Eu acho que eu não sou a única pessoa que faz isso, não. Assim que fecha o cartão, gente, eu vou direto pro iFood. Só que hoje não vamos pro iFood, não. Hoje vamos pro Uber Eats. Antes de começar o vídeo, né, eu tava aqui navegando no Uber Eats, tava vendo que tinha, tipo, alguma coisa, sabe, nova, diferente. E, gente, olha só o que eu achei aqui, não. Eu achei muito interessante porque era uma caixinha que vem macarrão, bem no estilo brasileirinho, sabe, shiny box. E, gente, tudo que vem caixinha, dá aquela, sabe, tá cozinha na gente? Poderia vir no prato redondo, no prato, sei lá, qualquer coisa, mas se vir na caixinha, é mais gostoso. E esse daqui, gente, ó, dá pra ver? É o restaurante que eu vou pedir hoje. O nome dele é Gianni. Eu nunca tinha visto ele, né, ele é no estilo espoleto. Ai, não abre não, ó. Enfim, ó, tá vendo? Ele vê os macarrãozinhos na caixinha. Eu achei muito legal. Tipo, é diferente, interessante. Não, só porque na caixinha, né, já é diferente. Os pré-exóculos podem ver, variando aqui entre 16 e 90 até 21. Não, tem de 15, ó. Tem de 15 e 90. E, gente, hoje eu tô com um desejo tão grande de meu macarrão. Aliás, hoje o vídeo era pra fazer uma receita, né, mas eu não aguentei. Quero ir pra macarrão, deixar a receita pra amanhã, porque a fatura do cartão fechou hoje. Então, bora aproveitar. Eu vou pegar dois macarrãozinhos aqui. Eu quero pegar esse aqui, ó, deixa eu ver. Eu quero pegar espaguete e esse carbonara, porque, gente, carbonara é um negócio que eu nunca tive coragem de comer. Só por ter ovo cru, né? Mas hoje, nesse vídeo, a gente vai comer carbonara pela primeira vez. Tô comendo, tô comendo. Eu sempre fico chocado com o preço da entrega desse UBIT. Sério, é 2,99. Tipo, será que isso aqui é repassado pro entregador? Porque, gente, é muito pouco, 2,99 a entrega. Se bem que agora tem a forma, né, de você dar a gorjetinha pro entregador. Depois que você paga, né, tem como você dar a gorjetinha. Sério, legal. E, gente, pelo que eu percebi, aqui nesse UBIT, dá pra ver a avaliação? Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Ih, dá pra ver não, ó. Você toca na estrelinha aqui, ó. Tipo, não dá pra ver. Bom, eu vou pedir aqui esses dois macarrões de caixinha. Vai levar no máximo 30 minutos pra chegar. Enfim, bora só esperar. Bom, gente, olha só, aqui chegou. Sério, levou, acho que uns 10 minutos no máximo, gente. Eu nunca vi uma entrega tão rápida quanto essa. Só sei que eu levantei, fui ali, bebi água. Tipo, passou uns minutinhos, pronto. Já tava aqui, eu me chamando. Bom, gente, primeiro aqui a embalagem, ó. Com a ela bonitinha. Que mal, né? Mas não tem falando aqui no restaurante, não. Não sei só só. De Yane Delivery. Deve se imaginando de novo, porque eu nunca vi ele. Ele parece ser concorrente do Espoleto. Talvez. Bom. Enfim, vamos só abrir aqui. Ó. Primeira caixinha. E aqui, ó. Segunda caixinha. Olha só, gente. As caixinhas vão bem. Isso aqui só pode ser algo psicológico. Porque não é possível. É muito, tipo, mais, sabe, empolgante quando vier a ser na caixinha do que quando vem no prato normal. Porque, ó. Você não sabe o quanto vem. Parece ser pouco, mas pode ser muito. O peso da caixinha é bem mais concentrado. Então parece ser muito. Mas a caixinha é pequena. Enfim. Olha só como a caixinha é, gente. Bonitinha. Toda arrumadinha. E a cor, não. Olha só a paleta de cores. É um vermelho aqui no meio e aqui do ladinho, ó, é uma cor de creme, sei lá. Ou então é um bege. Até hoje eu não sei qual é a cor bege. Qual será, hein? Não, bege. Uns dizem que é aquela cor meio amarronzadinha, clarinha. Outros falam que é acinzentado. Ou então meio creme. Bom, eu não sei. Bora ver aqui como é, ó. A jubieta daqui. E essa daqui. Parece que eu tô sempre olhando o Alô. Mano, só de lembrar que eu já gastei 100 reais em alguma boneca Alô. Imagina as coisas gostosas que eu poderia ter comprado com 100 reais. Mas eu gastei com a boneca. Esse daqui, gente, deve ser o Bolognesa, que eu peguei. Um Bolognesa e um Carbonara. Gente, eu fumo que é feio, ó. Vem até a fumacinha. Vamos dar um zoom aqui, porque macarrão é um negócio bonito de se ver de perto. Bem no estilo caseiro, né? A cor dele é bonitinha. Hum, é um cheiro de tempero... Não, não é caseiro, não. Não é caseiro, não. Porque tem um cheiro bem estranho. E eu não sei se vocês sabem, mas, gente... Eu não gosto de macarrão peito por outra pessoa, não. Eu só gosto de comer macarrão. Por quê, Dario? Porque o meu macarrão vem manteiga. E quase ninguém bota manteiga no macarrão. Só eu. Então, possivelmente, esse aqui deve estar ruim. Ou não, né? Bora ver. Ó, gente. Eu vou colocar aqui num pratinho. Eu poderia deixar aqui? Bom, eu poderia, né? Mas eu quero ver mais ou menos quanto vem de macarrão aqui dentro. Gente, olha só o tanto de macarrão, ó. É um pratão. Não, é um prato pra uma pessoa, né? Não é pratão também, não. É uma quantidade boa de macarrão. Eu diria assim que pra uma pessoa, né? Pra mim não daria. Porque eu como um tripo disso. Mas pra vocês eu acho que daria, né? Ou não, talvez. Bom, bora pra ver esse macarrão pra ver como ele tá. Gente, que macarrão é esse? É um macarrão. Deixa eu ver de novo. Ele é meio massa. Que estranho. A massa dele é meio, sei lá. Sabe quando você morde assim uma massa? Você sente um pozinho, sei lá. Um trigozinho. Não é aquele macarrão que você come, né? Que você compra no mercado, faz na água e tal. Ele é diferente. Mas esse molho, essa bolognesa, essa carne, tá muito bom. Tá muito gostoso. Mas esse macarrão de duas a uma, ó. Ou ele é caseiro. Aquele macarrão que vem massa, sabe? Caseiro, feito na hora. Ou ele é congelado. Um, dois, dois. Não tem outra. Porque é uma massa muito diferente, sabe? Você morde e sente um pozinho, sei lá. Um trigozinho, uma coisa assim. Mas ele não é ruim. Ele é gostoso. Só que vem um pouquinho, gente, ó. Pra mim não dá, não. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Será que caixinha? Ó. Eu tava vendo tanto esse negócio na propaganda. Ó, dá pra ver, ó. É diferente de lá de feio. Todo lugar que eu vou, eu vejo esse negócio. Que eu decidi comprar. E agora eu vou, né, tomar com esse macarrãozinho. Eu já provei ele, mas... Enfim, deixa eu provar de novo. Tem um saborzinho, sei lá, meio de... É, chiclete. Será que o negócio é esse? Aqui, ó. Copinho. É um sabor de... Lembra um pouquinho de chiclete, sabe? Lá no fundo. É gostoso, eu gostei. E ele é baratinho. Ele é só... Aqui no meu mercado, né? Ele é 3,9 e 9, baratinho. Bom, gente, ó. Comi tudo isso aqui, hein? Meu estômago parece tão vácuo, tipo, sabe? Um espaço aberto, passou no vento. Porque isso aqui não faz efeito nenhum. Agora, bora pro próximo. Esse daqui é o de carbonara, ó. Carbonara? Eu lembro que é ovo cru, que é a pior parte, gente. Eu tenho pavor de ovo cru, sério. Eu tenho muito. Não só ovo cru, como frango cru, carne crua, tudo que é carne. Ou então de origem animal e é cru, eu não consigo comer, gente. Eu fico muito nojo. Até leite, sabe? Leite. Eu tenho nojo de tomar leite porque veio de um peito de uma vaca. Se o leite viesse de um pé, de uma árvore, sei lá, de um coco. Mas não veio de um peito de uma vaca, tipo... É algo pessoal meu, sabe? Eu tô um pouquinho de nojo. Eu não consigo porque, sei lá. Mas hoje vamos mudar isso, porque vamos comer esse macarrão a carbonara. Ó só. Vamos ver como ele vem. O molho dele, ó. O cheiro. Eu não quero. Gente, o cheiro de ovo. Não quero. Bom, vou botar aqui o prato. Gente, eu achei que era a impressão minha, mas tá com cheiro de ovo mesmo. É, porque é ovo cru, né? Ó. É bonito. Ele é bonito. E olha, agora eu lembrei que ele vem com bacon. Ou bacon, ou então linguiça frita. Mas, gente, normalmente é bacon, né? É uma quantidade boa. Enfim, bora provar pra ver, né? Aqui, gente. Um, dois, três e... Não é que esse negócio é gostoso? Deixa eu ver aqui de novo. Ele tem um saborzinho de... Não sei. Ele tem um saborzinho de leite. E no fundinho tem um saborzinho de gema. Sabe gema mesmo, gente? Gema é um negócio que... Sozinha, ela... É meio ruim, né? Mas a textura da gema. E a textura que ela dá pras coisas. É muito boa. Vou falar a verdade. É muito gostosa. Eu amo. Inclusive, no próximo São João. Eu quero fazer uma receita, né? De gemada. Vou me desafiar a tomar uma gemada. Porque é de gema. É doce. E é ovo, né? Enfim, o desafio tá aí. Mas esse negócio é gostoso. Dá um negócio de ovo cru. E o sabor é muito bom. Tô chocada. Eu achei que fosse diferente, mas... Enfim. Mas enfim, gente. Esse próximo vídeo. Espero que tenham gostado. É... Ó... Primeiro, iFood do mês, né? Que virou o cartão. Eu acho que valeu a pena. Mas... Talvez nem tanto. Porque não... É... O negócio é gostoso. De zerar 10, daria outra 6. Mas... Eu gostei. Tipo, não é tão ruim, mas também não é tão bom. Me impressionei com o carbonara, né? Porque não tem sabor de ovo cru. De resto, eu... É... Foi bom, foi bom. Mas enfim, gente. Se gostar do vídeo, dá uma curtida. Seja para o meu canal. E amanhã aqui de novo com vocês no próximo vídeo. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri